Bom dia, terceiro ano. Então, hoje é terça-feira, hoje nós temos a aula de ciências. A prof fez mais um vídeo lá, explicativo, e nós vamos começar com esse, depois vocês vão assistir aquele outro vídeo que a prof fez, ok? Então, a prof vai compartilhar com vocês na página 276. Então, o movimento de rotação da Terra. Como vimos, a posição de uma construção em relação à luz solar pode favorecer a sua iluminação natural. Mas você já reparou que o Sol parece estar mudando de posição conforme passam as horas do dia? Então, quando nós vimos aqui nas construções, nós vimos que constroem as casas conforme a posição do Sol, para que o Sol entre na casa, para economizar energia. Mas a impressão que a gente tem, quando a gente está morando numa casa, é que o Sol muda de posição. Então, por exemplo, nessa casa aqui, às 7 horas da manhã o Sol está aqui, às 10 aqui, às 11 aqui, às 13 aqui, às 15 aqui, às 17, ele está do outro lado da casa. Então, todos nós ficamos com a impressão que o Sol está mudando de posição conforme passam as horas, né? Então, vamos ver se isso confere. O movimento do Sol no céu é apenas aparente, pois, na verdade, é o nosso planeta, a Terra, que está girando em torno de si mesmo. Esse fenômeno é chamado de movimento de rotação. Observe a representação da Terra e do Sol no espaço. Então, aqui, ó, o Sol e a Terra lá no espaço, né? Repare que, enquanto uma região do nosso planeta está recebendo os raios solares, a outra permanece na escuridão. Então, aqui, essa região está recebendo os raios solares, essa está escura, né? E aqui já é uma imagem um pouquinho diferente que está recebendo os raios aqui também, aqui e aqui também. Então, na verdade, o Sol, ele fica lá paradinho e a Terra vai girando. Vocês vão ver isso naquela experiência que a Prof fez. Conforme a Terra gira, a intensidade de raios solares que chega até nosso planeta vai mudando. Do meio da manhã até o meio da tarde, a luz é mais brilhante. Ao entardecer, ela vai perdendo seu brilho, até que não vemos mais os raios solares, o céu fica escuro e chega à noite. O movimento de rotação, portanto, é responsável pelo surgimento dos dias e das noites. Então, esse movimento de rotação aqui da Terra é que traz os dias e as noites para nós. Então, esse movimento é o responsável, né? Os dias e as noites acontecem porque a Terra gira em torno de si mesma. Então, agora, vocês vão ver um vídeo que a Prof colocou lá, que vai explicar melhor, compreender melhor como que acontece essa rotação da Terra, certo? Aí, depois que vocês terminaram de ver o vídeo, aí vocês vão prestar atenção aqui e vão responder e registrar essas perguntas aqui. O que está acontecendo com a região da etiqueta número 2, ela também está iluminada? Lá no globo, naquele globo que a Prof usou para fazer o filme, a Prof colocou de um lado do globo a etiqueta número 1, do outro lado a etiqueta número 2. Então, vocês vão olhar bem aquele filmezinho lá e vão responder essa aqui. O que está acontecendo com a etiqueta na região número 2, ela também está iluminada? Isso quando a Prof está mostrando a região número 1. O que está acontecendo com a região que recebeu a etiqueta número 1? Então, e agora, o que aconteceu com a região da etiqueta número 2? Qual a relação entre o que você observou e a formação dos dias e das noites? Qual foi o fenômeno responsável por originar os dias e as noites? Agora, desenhe um experimento no seu caderno. Então, qual foi o fenômeno responsável por originar os dias e as noites? Foi que a Terra girou, né? Em volta do Sol. Ela fez a rotação, né? Foi a rotação da Terra. Conforme eu mostro lá no filminho, quando pegava Sol de um lado, né? Aqui, ó, pega Sol de um lado. Aqui do outro lado é escuro. Então, a Terra gira. Essa parte que está escura agora vai chegar lá na frente do Sol. Aí vai pegar Sol e daí vai ficar dia e daí essa parte aqui vai ficar aqui atrás e vai ficar noite, né? Então, vocês ainda vão responder essas atividades aqui, ó. Observe as personagens Felipe e Luan realizando o experimento sobre os dias e as noites. Agora, responda. Qual personagem está observando a noite pelo globo terrestre? Qual personagem está observando o dia? Dois. Você já ouviu alguém dizer que quando é dia no Brasil é noite no Japão? Isso é verdade? Explique sua resposta no caderno. Se for preciso, verifique a posição desses dois países em um globo terrestre antes de responder a essas questões. Então, vão responder essa questão aqui. Qual personagem está observando aqui no globo terrestre à noite? E qual está observando o dia? E é sobre essa expressão, quando é dia no Brasil, aqui é dia no Brasil, ó. Porque aqui está batendo sol no Brasil e é noite no Japão. Explique sua resposta no caderno. Se for preciso, verifique a posição desses dois países em um globo terrestre. Mas muitos de vocês não têm em casa, então observem naquele vídeo que a professora fez. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de ciências para hoje. Faço as atividades com muito capricho e é muito importante que vocês assistam os dois vídeos. Esse e aquele outro que a professora fez com a experiência do mapa mundo e do globo terrestre com a lanterna. Ok? Uma boa aula para vocês. 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 Uma boa aula para vocês.